Galera, esse item aqui, a extrusora, é de fundamental importância para vocês. Por quê? Porque ela que dá o fluxo de material que vai seguir por este caminho aqui e vai lá para o seu hotend. Caso essa extrusora, ela por exemplo, como que ela funciona? Se vocês forem observar, ele tem aqui uma forma de você apertar, olha só. Quando você aperta a extrusora, você libera o funcionamento ou para você puxar ou para você depositar o material. Então, quando você aperta ela aqui, você pode perceber que tem um rolamento deste outro lado aqui que libera a passagem do seu material. Muito bem, extrusora então. Extrusora é um equipamento extremamente importante e ele só deve ser manuseado, puxar o material, empurrar o material, quando o bico da sua extrusora, o hotend, estiver quente. Você não deve tentar remover o material com o bico do seu hotend frio. Ah, Daniel, mas eu vi aí na internet umas formas de você limpar o bico, puxando, dando um tranco. Pessoal, dar tranco em qualquer equipamento mecânico não é muito aconselhável. Se vocês forem avaliar, esse negócio de você puxar com uma certa violência, você pode danificar outros componentes. Então, eu prefiro fazer uma limpeza de bico, por exemplo, no fogão, fazendo o aquecimento do bico, fazendo uma limpeza com uma certa escovinha que depois eu mostro para vocês como que funciona essa parte de limpeza de hotend. Beleza? Então vamos lá. Olha só, o que nós vamos ter aqui então? Esse conector aqui, pessoal, esse conectorzinho aqui, ele é um conector pneumático. Ele tem um diâmetro correto que vai entrar, esse tubinho PTFE aqui, ele vai entrar nesse conector pneumático. E esse conector pneumático, ele só pode ser, vamos dizer assim, manuseado. Eu posso só tirar esse conectorzinho, esse tubo PTFE, se eu pressionar essa argola que nós temos no cantinho dela aqui. Existe uma argolinha, como se fosse um pescocinho nesse cara aqui, e eu preciso apertar esse pescocinho dele, preciso trazer ele para trás, aí sim eu consigo puxar o tubo PTFE. Se eu tentar puxar o tubo PTFE sem apertar esse conector aqui, dá uma pressionada nele, ele não libera as garras que tem lá dentro, e aí você danifica o seu conector. Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Na extrusora ainda, nós temos o que eu falei para vocês de um rolamento. Olhando daqui, por exemplo, você pode perceber que nós temos um rolamento com um canal arredondado. Esse rolamento com esse canal arredondado, ele serve para dar direção no seu filamento, para ele entrar com facilidade no tubo PTFE e ir lá para o seu hotend. Numa dessa, pessoal, se este rolamentinho aqui, ele estiver engripado por algum motivo, uma sujeira, uma falta de lubrificação, alguma coisa do tipo, o motorzinho vai começar a ter dificuldade para enviar esse filamento lá para dentro do hotend. Então, fica ligado, porque esse é um outro item muito importante de vocês estarem atentos.